Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, quem me segue aí, né, viu que quando chegou, né, o meu GameC X2 Pro, né, eu fiz um vídeo abrindo a caixa, né, mostrando pra vocês o controle. Hoje vai ser o vídeo, galera, mostrando pra vocês como jogar, tá, jogos de Xbox no celular e como também configurar e jogar qualquer jogo de Android, tá, beleza? Já testei, já testei de boa, então, vou estar mostrando pra vocês aqui, enrolação, beleza? Bora lá então. Antes de mais nada, galera, antes de mais nada, uma coisa bem interessante que me perguntaram, falava assim, Twister, eu tenho um aparelho tal, será que o meu é compatível? Galera, a dica que eu dou pra vocês, entra no site, tá, entra no site do GameC, ok? Procura o aparelho X2 Pro e lá vai ter especificação de todos os controles, de todos os celulares que é e não é compatível. Eu acho que, se eu não me engano, vai ser, vai estar a lista dos celulares que é compatível. O meu é um Xiaomi, o meu roda de boa, tá, beleza? Então, pra não ter problema, que teve um inscrito do canal que ele comprou, vai ter que vender, porque quando ele foi conectar o aparelho não é compatível. Então, bora lá, galera, sem enrolação, tá aqui a criança, beleza? Quem quiser ver como que é a capa, o manual, as coisas que veio, eu vou estar deixando aqui na descrição o link, tá, do vídeo que eu gravei quando eu recebi o aparelho, abrindo a caixa, tá? Fiquei igual criança na época de Natal, igualzinho, beleza? Uma diferencial, né, desse controle, que ele não tem bateria, tá? Ele é bem leve, tá? E não é Bluetooth, você vai conectar aqui, ó, tipo C, tá vendo, ó? Você tem que ver também, isso que eu tô falando, você tem que ver se o seu celular é compatível, tá? Porque aqui, ó, é tipo C, tá? Vou conectar aqui, ó, vocês podem ver aqui, galera, ó, tá desligado, aqui em cima aqui, do Home, do Xbox, tem um ledzinho, vai acender, ó. Quando eu conectar o aparelho, ele vai acender, ó. Ó, conectei. Ele vai acender, ó. Tá vendo, galera? Acendeu, ó, o aparelho ligou, já tá aceso, tá funcionando. Vamos lá, galera, eu vou aqui no Game Pass. Lembrando, tá, é... Se você tiver o Game Pass, ele vai rodar, tá? Ó, vamos botar aqui, ó. Se você tiver o Game Pass, vai rodar aqui tranquilo no seu celular, tá? Aí, que são jogos, nuvens, tá, ó, mostrar todos, todos os jogos, né, que são de nuvem. E eu vou pegar qualquer um aqui pra fazer um teste com vocês, tá? Vou pegar esse Devil Weed aqui, que eu já tô jogando ele. Ó, tá abrindo, vai entrar rápido. Vai depender também da sua internet, tá? Ó, já entrou no jogo. E aqui, galera, não precisa configurar o controle, tá? Você é o jogo do Xbox, esse controle é como se fosse o controle do Xbox, né? Então, o jogo já vai rodar tranquilo, tá? Aí, galera, tá vendo? Tá vendo, ó. Pra quem não conhece, esse jogo aqui, The Evil Weed, hein? Muito top esse jogo. Já zerei 1 no 2, tá? E tá aí, ó. Não sei se vai dar pra ver direito, tá, galera? Por causa da claridade. Tá? Mas aqui, como eu faço aqui em casa mesmo, eu sou um amador. Eu não tenho equipamento profissional pra fazer esse tipo de gravação, tá? Mas aqui é só pra mostrar o controle pra vocês, tá? Beleza? Ó, pause. Tá tudo funcionando, ó. Ó, galera, tô jogando pelo controle, ó. 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 Ó, jogando pelo controle, ó. Tá vendo? Jogando jogo de Xbox pelo controle, certo? Tá funcionando no HomeMate. Não precisa, né? Não precisa tá... Não precisa tá configurando o controle. Você conectou o jogo, o jogo já vai reconhecer normalmente. Beleza? Ok? O que a gente faz isso aqui, ó. Apeitar o botão Home do controle. Ó, sair do jogo. Sair do jogo. Sair do jogo. No caso, se eu quiser, tá jogando outro jogo agora, a mesma coisa. É só abrir e tá jogando, tá, galera? Vou abrir aqui o Ghost Recon. Jogaço também. Joguei no Xbox One. Muito top esse jogo. Lembrando, galera, pra vocês jogarem esses jogos aqui, vocês têm que ter o Game Pass Ultimate, tá? Ultimate assinado, tá? Beleza? E aí, galera, ó. Entrou o jogo. Isso vai ter graça em querer. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Ó, tirar. Correr. Esse jogo é muito top, mano. Tá vendo, galera? Jogando pelo controle normal, ó. Aqui é a tira, ó. Tá vendo? Recarregando. Ah, viu, Damir? Da hora, velho. Beleza. Agora, galera, eu vou sair daqui. Vou sair daqui. E vou mostrar pra vocês agora como jogar Android, tá? Quando eu comprei, eu fiquei pesquisando como que jogava. Como que jogava o jogo de Android. Pesquisei vários vídeos no YouTube e não encontrei. Beleza? Vou mostrar pra vocês como é fácil jogar qualquer jogo de Android nesse controle aqui. E como eu falei, é interessante que não precisa conectar via Bluetooth. Então, o delay dele é praticamente zero, tá? Beleza? Eu sei que eu tô falando, galera. Que eu tenho... Eu tenho três controles do IPEG. Eu tive vários controles de Bluetooth. E o Bluetooth, querendo ou não, ele tem um pequeno delay. Muito pequeno, tá? Então, aqui, vou mostrar pra vocês como é fácil configurar pelo controle aqui pra jogar jogos de Android, tá? Lembrando que pra jogar ele, galera, vocês tem que ter um aplicativo mapeador, tá? Que é esse Mentes aqui. GamePro, que é o que eu tenho. É esse daqui. Vou estar deixando aqui na descrição, tá? O link de como você baixar e configurar esse aplicativo mapeador de celular, tá? Pra mim, é o melhor mapeador. É o melhor. Você vai ter a opção de comprar ele ou não, tá? Depois eu vou gravar um vídeo falando se vale ou não vale comprar o plano desse mapeador aqui. Você pode jogar ele gratuito ou você pode estar comprando, tá? Aqui tem que ficar esses dois sinalzinhos verdes aqui, tá, galera? De baixo, que tá conectado o GamePad. E aqui em cima, tem que ativar esse aplicativo. Então, eu tenho dois jogos aqui. São os dois jogos que mais eu jogo no celular, tá? Eu vou estar clicando aqui, ó. Já vai abrir o jogo, ó. E eu vou ensinar pra vocês como tá configurando. Vou baixar um pouquinho o volume aqui. Bom, galera, tá aqui, ó. Ó, não tá funcionando, ó. Tá vendo? Tô apertando os botões aqui, ó. E o personagem não tá funcionando, ó. Tá vendo, galera? Ele só tá funcionando pela tela do celular, certo? Eu quero jogar pelo controle, tá? Não tá funcionando, certo? Aí aqui, galera, é o seguinte. Aqui, ó, vai ter esse ícone aqui, ó. Vai ter esse ícone aqui do mapeador, certo? Você vai clicar nele, certo? Vai clicar no mais. E aqui nós vamos começar a configurar o controle. Isso aqui, galera, serve pra qualquer jogo, tá? Pra qualquer jogo, beleza? Ok. Lstick, aqui, ó. Vou botar aqui, vou diminuir o tamanho aqui. Tem que ser o mesmo tamanho, tem que ser exato, ok? Vou botar aqui, ó. Vou botar esse aqui, é, LB. Vou botar o LB pra automático. Tem que botar em cima, tá, galera? Vou botar o LB pra agachar. Ó, LB, tá vendo? Já foi, ó. Agachar. Ó, clicar aqui, ó. Ó, aí vou botar X pra bater. Tá vendo? X pra bater. Vou colocar o Y pra trocar de arma. Não. Vou botar o Y. Pra rolar. Y pra rolar. Vou colocar o A pra pegar as coisas. Pra pegar as coisas. Vou botar o LRT. RT. Vou colocar o RT pra trocar de arma. Ok? Acho que só. Por enquanto só. Ok. Tem que ir, fecha aqui. Tá vendo, galera? Tá funcionando, ó. 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 Ah, Twitch. Mas tá o... Tá as letras. Tudo em cima do... Tá aparecendo as letras. Tá aparecendo os botões, né? Os botões do mapeador, né? Que vocês podem ver que tá aparecendo. Certo? É simples, galera. Clica aqui, ó. E outra coisa. Tem como vocês esconder esse aqui também, tá? Pra não ficar visível aqui, ó. Você vem aqui e clica. Clica nessa última opção aqui. E coloca tudo aqui, ó. Opacidade aqui, ó. Vocês vão colocar... Vamos puxar tudo pra cá. Opacidade, ó. Tudo pra cá, ó. Pronto. Ó lá. Sumiu. Ele tá aqui, ó. Tá bem visível. Talvez vocês não vão conseguir ver. Mas eu tô vendo. Tá? Tá bem visível aqui. E os botões do mapeador sumiu, ó. Tá vendo? Ele tá funcionando normalmente, ó. 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 Agachar, ó. 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 Tá vendo? Trocar de arma. Arc e flecha, ó. Ó. Trocar de arma. Tá vendo, galera? Aí, ó. Aqui, tá vendo, ó. Aí, aqui, ó. Normalmente, eu boto... Eu boto aqui, ó. Vem aqui no botão. Opa. Foi mal. Aqui, ó. Vem aqui no botão. Clica em B. Normalmente, B eu coloco aqui pra fechar o inventário. Ó. Fechar. A abre o inventário. O B fecha. Tá vendo, galera? Muito simples, muito fácil, ó. Tá vendo, ó. De boa. Agachar. Bater. Ó. Trocar de arma. Tá vendo? E é isso daí, galera. Muito simples, muito fácil jogar por esse controle. Não me arrependi de ter comprado esse controle. Lembrando, mais uma vez, se vocês quiserem ver o primeiro vídeo que eu gravei dele, mostrando ele, mostrando o que que vem na caixa. Tá? Vou tá deixando aqui na descrição. E também vou tá deixando na descrição o link desse mapeador aqui. Pra mim, um dos melhores mapeadores que eu usei até hoje. Beleza? Então é isso daí, galera. Vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui!